Fala galera do vinho, meu nome é Sandro No vídeo de hoje vou falar com vocês de um nacionalzão maravilhoso Aliás, nacionalzão mesmo, porque é uma garrafa magnum de um tori Da Iragami de São Joaquim, Cabernet Salvião 2017 Que eu abri no dia do aniversário da minha filha, faz uns dias atrás Mas assim, magno é sempre uma garrafa pra você abrir numa ocasião que tem mais amigos Então aproveitei ali a turminha pra degustar esse cara aqui Depois ainda degustamos mais outras duas garrafas normais, sem ser magno Aí depois eu faço o vídeo das outras, fazer individual aqui que vale a pena Esse cara aqui, como eu tenho falado, São Joaquim, sempre me surpreendendo Um vinho um pouco mais difícil de tomar, mas surpreendente Vocês vão entender porque eu falo mais difícil, tá bom? Tem que atender o interfone, já volto Então pessoal, voltando aqui ao vídeo Antes, enquanto o pessoal estava chegando, eu tinha aberto um DV, Cabernet Malbec O clássico, né? E o DVzinho, puta, encanta todo mundo, né? É um vinho que a catena, pra mim, é a tosta da barrica da catena que é o segredo Porque depois que você começa a tomar bastante catena Você vai ver que o fundinho de todos Angélica, Bonarda, Nicolas Sempre tem o mesmo fundo Independente da uva e do vinho E são todos encantadores, né? Esse daqui eu falo bem mais difícil, mas pra quem já conhece um pouco mais de vinho Dá muito mais valor a esse Esse aqui entrega muito mais do que o catena estava entregando Esse aqui tinha a estribaria, tinha chocolate, pimenta, especiaria Cara, é um vinho encantador Mas um vinho assim, parrudo mesmo, difícil Tipo, minha irmã já falou Ah, eu não gostei, entendeu? Não tá tão acostumado a tomar Toma vinhos, só toma seco Não é que não tem paladar pra vinho seco Só toma seco Mas não toma sempre Então, o DV já encantou muito mais Já o Zé, que estava junto Já falou, ah, eu prefiro esse E eu também E é um vinho que foi abrindo Que foi se soltando Tinha bastante tanino ainda Em 2017, tá com nem seis anos Garrafa Magnum Que dá pra guardar bastante tempo Aliás, eu tenho uma Double Magnum dele E a Iragami é uma puta vinícola A história é assim Eles É... Muito, né? A maioria na região plantava maçã E planta maçã Uma região que a maçã é muito forte Só que começaram com o vinho E a Iragami Era até então A dos vinhos de altitude A vinícola mais alta de todas Agora tem a do meu amigo lá Joel Mir Que a pícola é mais alta Eles brigam lá pra ver quem é a mais alta Briga sim, brincadeira, né? Mas... A Iragami Produz excelentes vinhos Eles tem um... O salvinho en blanc deles também Eles só tem três uvas Que é a salvinho en blanc A Cabernet E eu acho que é a Merlot Agora eu tô na dúvida Se é o terceiro é Merlot Mas tipo O branco deles é salvinho en blanc Eu já falei sobre ele Eles tem um espumante Salvinho en blanc Que é raro Enfim, é uma puta vinícola Fazem o vinho direitinho E esse vinho aqui de guarda Tava fantástico Fantástico Um vinho que assim Você tem que abrir E ir curtindo o vinho Ele vai se soltando Não é um vinho pronto assim Na hora igual o DV Catena Mas... Você vai encontrar Muito mais coisa nele As frutas negras Tudo Muito mais nele Do que no DV Que é aquele padrãozão Que... Tenho certeza Que... Praticamente todos os... Os... Como é que fala? O pessoal que me segue aí conhece É... Eu ia falar youtubers Não... Todos os inscritos Aí conhecem Tá bom? Então... Esse foi o vídeo de hoje Uma dica de um baita nacional Da Iragami Eu aprecio muito O vinho tânico Selvagem Bruto Mas não é o Selvagem Do Vale dos Vinhedos Tá? O Selvagem do Vale dos Vinhedos Que é aquele... Aquela terra molhada O humus ali E tal Não é esse Ele até tem um pouquinho Bem sutil Mas é muito mais Né? O Terroir de Santa Catarina Que é diferente Que eu falo Que tem sempre um pouquinho De pitanga Esse aqui foi o que eu menos senti De tão bruto que o bicho é Mas... Vale a pena Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Vai aí embaixo Faz sua inscrição Dá seu like Ative as notificações E ajude os amantes Do Vinhedos a crescer Valeu galera Fui Tô em falta aí com os vídeos Mas tá uma correria Graças a Deus Quanto mais corrido melhor Valeu Fui Vinhedos a crescer